É, há quem diga que é falso, né, mas tudo se cumpriu, então era profético, então. Michael, o Mikael, o Gregori, ele já foi lá no podcast, né, Gregori? Como o pessoal diz, é Mikael ou o Michael? O pessoal diz é Michael, né? Boa tarde. A gente lembra mais do Gregori do que do nome. Quem não me segue no Instagram, siga aqui, galera, que eu tô postando bastante coisa lá. Lembrando que quem não é membro ainda, se torne membro aí pra ganhar jornal impresso todo mês. Já sai seus téritos impressos também, então mesmo que caia a internet, mesmo que caia a eletricidade, o que for, você vai ter uma moeda ali analógica pra acessar comida, água, até um ambiente de segurança e tudo mais, né, então se torne membro aí, amor e honra pra ganhar jornal impresso todo mês. Membro Gratidão recebe todo o contato ali com a escola, todo o acesso aos vídeos, aos cortes e tal. Você pode manter seu térito lá no site. Mesmo sem ser membro, você pode se tornar, você pode ter seus téritos aí, né, mas a gente precisa confiar e conhecer, então pra você se aproximar é melhor ser membro. Se não tiver condição financeira, se torna bolsista, não seja por isso, né. Mas qualquer um aqui só de mexer no site já vai acumulando téritos, né. Então, mas essa galera aqui, os primeiros aqui que mais usam são obviamente alunos que vão podendo usar seus téritos também cada vez mais, igual o curso agora sobre o nome de Deus, que só quem tiver térito vai conseguir adquirir, né, e tem que ser iniciado além de tudo. Salve Josimar, Leonardo, Rafael, pode crer, Gregori, ou Gregory, Tatieri, ou Naércio. Bom, vamos lá. Então quem é membro ainda se torne aí pra ter jornal impresso todo mês, acesso a apostilas aí, um monte de PDF, cursos, técnicas, vídeos. Quem quiser os livros também, pode acessar o site aí. Então você vai ter... Inclusive esses dois aqui muito importantes, né, as questões abstratas, sexuais, que enfim, que a gente precisa aprender a administrar. Aqui também tem todas as questões conscienciais, então tem tudo no site aí quem quiser entender rápido aí as coisas que a gente ensina aqui. Então quem é membro se torne, inclusive eu respondo todas as perguntas, a gente já vai entrar na próxima fase de perguntas aí agora, e já emendar no Evangelho de Tomé também, o apócrifo, né, que tem muita coisa ali interessante pra quem gosta e se sente nesse mundo de entender os bastidores do binário, ou seja, o quântico, né, o abstrato, então vai gostar muito. Quem não é membro ainda se torne aí pra participar, que vale a pena, além de tudo, tudo que você gasta vira térito, que vale comida e água em tempos de crise. Então vai acumulando sua carteira lá, né, mesmo que você não seja aluno, você tem uma carteira lá, ninguém vai negar seu térito, pelo menos participa aí. Mas ser aluno é melhor pra você poder já fazer as trocas, e ter benefícios, e ir subindo no ranking ali, né, pra você poder interagir com a gente, ninguém tá sozinho. É, eu dei bom dia pro Naércio. É, vocês vão entender o porquê nessa, nessa, eu só tô exigindo que seja iniciado, já esteja um tempo na escola, aos três anos aí pelo menos, pra eu poder passar isso, eu também não quero, é, né, estragar ali, eu não quero atrapalhar, não que eu possa, eu pudesse, mas, até porque, por não ser capaz, nem vou tentar. Nem tentaria, jamais. Então, quero manter a santidade da coisa, né. Salve, Pedro. Da coisa, não, Deus me perdoe, né. É o nome de Deus, é uma coisa muito importante pra várias religiões, por vários tempos, tanto que é uma coisa sagrada até hoje, né, e que poucos sabem, então, quero manter de um jeito legal. É, eu vou explicar cada nome de Deus, o porquê que é assim, em cada lugar, de cada forma, porquê que tem essa disputa, e vou explicar o jeito que Moisés ouviu, e o jeito que ele passou, geração em geração, que os etiopanos guardam lá. É, é, e talvez algum rabino aí saiba, não sei. Salve, Matheus. Se soubesse, né, tá fazendo o que tão fazendo, né. que eu sei. Obrigado.